Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Meus amigos, estamos tendo reuniões maravilhosas aqui Esse entendimento que Deus está nos dando Da palavra dele lá de Isaías capítulo 30 Que hoje espero que vamos terminar Que estamos tendo assim uma revelação grande Do que nós somos, do que o poder de Deus Na nossa posição, do que ele fez Do que nós podemos fazer E isso está nos ajudando bastante O resultado é testemunho por todas as partes Pessoas sendo curadas, libertas E eu creio que hoje aqui Deus quer fazer maravilhas também A palavra de Deus não falha Quando o nosso Deus está presente A mão dele opera Eu falei no último culto A respeito daquele incidente Em que Jesus mandou Olhando para Pedro, disse Para trás de mim Satanás Porque Pedro tinha sido usado por Deus Mas ele ouviu a voz de Deus E a reproduziu Mas ele não vigiou E ele achou que ele já era assim Um profeta, uma autoridade espiritual Só porque através dele O Senhor Deus havia revelado Quem Jesus era E Jesus disse Simão Barjonas Você é bem-aventurado Mas ao mesmo tempo Jesus disse Mas eu te digo que tu és Pedro Você não é mais do que o Pedro não Não vai agora querer Em outras palavras Se eu que você não é Mas ele quis Jesus começou a chamar os discípulos Começou a falar Do que ele sofreria em Jerusalém Pessoal, está escrito Vai ter que acontecer Eu vou ser entregue Na mão dos pecadores Vão me prender Vão me bater Vão arrancar minha barba Vão cuspir em mim Depois vão me matar Vão crucificar E eu vou morrer Mas ao terceiro dia Eu vou ressuscitar O Pedro não aguentou Chamou do lado Que coisa é essa, Senhor? Quem que o Senhor está pensando que é? Quem que Jesus pensava que era? Criador dos céus da terra O Deus Todo-Poderoso Nós estamos aqui E não vamos deixar que lhe aconteça nada Coitado Do Pedro para falar isso Coitado do homem Um homem às vezes bem preparado Como o exército de Senacribe Um anjo só Numa noite passou E tirou a vida de 185 mil Dos grandes guerreiros assírios Quanto mais Se o demônio quisesse passar Que é o anjo Em cima de Pedro Ali dos outros Se Deus não o protegesse Porque o demônio não pode passar Em cima de ninguém Você não deve aceitar Porque Deus nos protege Aí Jesus deu O Jesus virou para ele Assim quando Pedro estava falando Assim Para trás de mim, Satanás Você não cogita Das coisas de Deus Só daquelas que são do homem Isso está lá em Mateus capítulo 16 Que eu estava lendo agora E parei no versículo E tirei recitando Mas a mensagem é outra Então começa o novo relato Quer dizer A seguir O Senhor Jesus Disse aos seus discípulos Chamou todos eles Inclusive o Pedro E disse o seguinte Se alguém quiser vir após mim Mateus 16 Né? Estamos igual a igreja do interior Né? Que foi pastor? Mateus 16 Estou no versículo 24 agora Então disse Jesus Aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Quer dizer Me seguir Fazer o que eu faço Ter o mesmo sucesso Existem umas condições Para essa pessoa Eu gostaria De seguir sempre a Jesus Eu queria ser uma pessoa De muita autoridade Muito usada Mas não depende só de mim Claro que depende Mas Deus distribui os dons Conforme ao plano dele Mas quanto a nós Temos que fazer o melhor Aí ele disse Algumas coisas Renuncie-se A si mesmo Os seus desejos Têm que submeter-se Aos desejos de Deus Os seus propósitos Os seus sonhos Você não tem que deixar agora Que a sua ira prevaleça Porque ela não opera A justiça de Deus E nem que os seus sonhos Agora Não, eu vou fazer o que eu quero Não Eu não quero fazer o que eu quero Porque o que eu quero Pode ser até ruim para mim Vai terminar num fim Muito trágico Eu quero fazer o que Deus quer Eu quero falar o que Deus diz Eu quero aprender a vontade dele E quero cumprir E vou pedir misericórdia Mas a primeira coisa É renunciar a mim mesmo Segunda coisa Tome a sua cruz A sua missão Só Jesus teve uma cruz de sofrimentos Não há razão para nós termos Nós somos pregadores Nós somos pregadores Que falam dele E não aqueles que sofrem Como ele sofreu Primeiro porque o sacrifício dele Foi completo Não ficou uma vírgula Para poder alguém cumprir Você pode entregar o seu corpo Para ser queimado Eu estou cumprindo o sacrifício Não, o sacrifício foi completo Nós temos um sofrimento Que se chama de Jesus No pregar o evangelho No convencer as pessoas Mas a nossa missão É que tem que ser tomada Eu tenho que assumir E eu não sei o que é Sabe Desde o dia que você ouviu Pela primeira vez o evangelho Você entendeu O que Deus quer de você Ele não revelou tudo Porque muitos não vão aceitar Nem eu poderia aceitar Ele não teria estrutura Ele vai revelando aos poucos E eu vou pisando aqui Onde ele manda Pisando ali Eu vou assumindo o meu lugar em Cristo Vou sendo abençoado E siga-me Depois nós temos que seguir Jesus Andar como ele andou Falar como ele falou Fazer como ele fez E nos submeter ao Pai Como ele se submetia Nisso a gente está fora A gente gostaria de ser usado Igual Jesus Mas quando ele passava a noite toda Em oração Nós não passamos Quando Jesus acordava bem cedo E ia por um lugar de Zé Para orar Nós não temos feito isso Quando Jesus era outrajado Não respondia Xingando ninguém Ele abençoava Ele entendia Que o homem não estava Completamente preparado Para ouvir a palavra de Deus Ele respeitou Até os discípulos Apesar dele ter se dado Tanta coisa Ele disse Olha tem muito mais Para ensinar vocês Mas vocês não podem suportar agora Eu não tenho condição Ninguém tem Agora ele vai nos abençoando A gente vai seguindo ele Vamos aprendendo Às vezes nós achamos Que somos os tais Mas não somos Voltamos Colocamos Debaixo da autoridade dele Nos humilhamos Diante da potente mão dele Então ele vai nos exaltando Como ele deseja Ele continua Porque aquele que quiser Salvar a sua vida Perdê-la Irmãozinho Faça o que Deus está querendo Não missionário Vamos dizer que ele quer Que você vá para o campo Missionário Não Aquela região é muito perigosa Aonde você vive É muito mais perigoso Do que lá Se você não tiver aqui A proteção de Deus Até um acidente Bobo Acontece A pessoa Perde a vida O homem que matou Saúl Soldado Foi Saúl? Não Não Foi um Agora me perdoe Agora Foi Saúl Ele entesou o arco E soltou por acaso E a flecha foi Entre a coraça Bateu e matou Quando tem que ocorrer Se não for a proteção de Deus Ocorre O homem mais procurado Na guerra O homem entesou o arco Solta a flecha E ela vai E acerta Um vaso de flor Um buraco na rua Uma queda Que bate com a cabeça E por aí afora vai Com a proteção de Deus Se ele mandar Ele tem compromisso Você pode ir no lugar Mais violento do mundo Que talvez seja Na nossa cidade E você prega Para as pessoas As pessoas lhe ouvem E se convertem O profeta Jonas Ficou com medo De ir para Nínive Capital da Síria Homens bárbaros Os assírios Eram tão maus Que eles pegavam Os inimigos Dizem que na entrada De Nínive Tinha Uma avenida Muito larga Comprida Vários quilômetros Cheio de estacas Pontiagudas E eles pegavam E eles pegavam Os inimigos E sentavam Ele lá Estacas Pegavam pelo pescoço E deixavam ele lá Morrendo a míngua Secando no sol Era o troféu dele O João Não Eu não vou sentar Na jura Na mão dos assírios Não Eu não vou Para lá Correu E foi parar No fundo da baleia No vento dela No fundo do mar Quando ele orou Adeus Depois de três dias Deus mandou o peixe Vomitado na praia Vomitou Três dias no estômulo Devia estar todo queimado Com aquele Suco grássico Da baleia Não sei se ela tem O mesmo suco grássico Que nós temos Deve ter Porque ela dissolve o peixe Com espinha e tudo Talvez muito mais E teve que caminhar E ir para Nínive Pergar E tomou um susto Quando ele chegou Os babos aceitaram A palavra dele Até o rei aceitou E todo mundo se converteu Maior conversão Porque obedeceu Às vezes a pessoa Tem uma carreira Na vida Não Eu me estudei Na universidade Estudei lá Cinco Dez anos Que estudasse cinquenta Se Deus lhe deu Uma missão Meu irmão Um dia Fazendo a vontade De Deus Vale muito mais Dará mais sucesso Do que a vida toda Estudando Fazendo a vontade Do homem Então Aquele que quiser Salvar a sua vida Perdê-la E quem perder A sua vida Por amor de mim Achá-la-á Pois que aproveita O homem Ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma Ainda que você fosse A pessoa mais rica Do mundo Ganhou tudo Tudo é seu Porto de gasolina Do João Pereira Aquele difícil João Pereira Aquela companhia de aviação João Pereira Aquela frota de navio João Pereira João Pereira É o poderoso Morreu Perdeu-se O que adiantou isso Podia ser o João Pereira Um que não tinha nem a casinha Mas foi servo de Deus Ganhou a mação Por toda a eternidade Então ele continua Dizendo aqui O que dará o homem Em recompensa Sua alma Não tem nada Que possa comprar A salvação Porque o filho do homem Virá na glória De seu pai Com seus anjos Vai ser um dia Muito lindo E então dará A cada um Segundo A sua fé Não As suas obras O que ele fez Meu irmão Desde o primeiro dia Você sabe O que Deus quer Que você faça Faça o bem Afaste do mal Porque se você tiver Obras demais Oh Aquele Zezinho Aquele destruiu 50 lares Coitado dele Vai passar a vida toda No inferno Naquele demônio Do pecado Vai fazê-lo Abraçar Chamas imortais Desejando Se consumindo E nunca vai se consumir Sofrimento eterno Aquele mentiroso Enganador E tal Vai perder Vai dar a cada um Segundo as suas obras Do que fez Com que Deus leu Um ganhou Cinco talentos Ganhou mais cinco Entrou para a glória Outro ganhou dois Ganhou mais dois Entrou para a glória Um ganhou um Muito sábio Preocupado Enrolou Num lenço Escondeu Na terra Quando o senhor pediu Todo mundo devolveu Cinco Devolveu O que tinha ganhado Mais cinco Os dez O de dois Devolveu quatro E ele chegou aqui Tens o que é teu Você é mau E negligente Você devia ter dado Aos banqueiros Para ganhar mais Você agora vai Para a eternidade Perdida Em verdade Em verdade Vos digo Que Alguns de vós Dos que estão aqui Que não Provarão a morte Até que venham Ver o filho Do homem No seu reino Aqui eu não entendo isso Sinceramente Não tem o que falar Eu não sei o que falar Dessa última palavra de Jesus Mas ele falou Um dia vai esclarecer a gente Não é a mente É a revelação de Deus Em nome de Jesus Amém Sara Beatriz Cadê você irmãzinha Sara é montada Na hora de ter o disco dela Publicado Ela gravou uma música Tem um timbre de voz gostoso É afinada Isso é dom natural Sara? Isso é dom de Deus É dom de Deus? Quanto tempo você anda cantando? Eu canto desde os cinco anos As igrejas o pessoal gostava? Gostava Então tá bom Vamos ver se nós vamos gostar Vamos ver Aqui está os jurados Aqui ó Mas o interessante É a opinião de Deus Não é? Isso é verdade E o que você vai cantar Para nós hoje? O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Vamos ver o que é isso aí E vamos Aplaudir o Senhor Jesus Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouviu Que diferente das histórias de TV Os meus gigantes Os meus gigantes são os meus próprios decentes E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o bacinho na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu erro contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que outro amor Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Obrigado irmã, em nome de Jesus Não sei se depois do culto ela vai estar no shopping ali Para tirar retrato com os amigos E se vai ou não vai, eu não sei Mas depois a gente fala para você E vamos agora ver o que aconteceu em Curitiba no dia 7 Porque pessoal de Curitiba, o mês de abril vai terminar E dia 3 vai ser uma quarta-feira E eu já vou estar com vocês aí em três cultos Não é no antigo endereço Mas sim lá no sítio cercado Que lugar bonito, ligar a aconchegante Tem estacionamento para todo mundo E ali tem bênção para todos Leva as pessoas que sofrem Vai ser um dia de bênção Agora os horários serão o seguinte Uma da tarde Quatro da tarde E sete da noite Esses três horários Escolha o melhor Compareça com fé Se vai levar alguém Já manda a pessoa assistir o Show da Fé Já aprendeu um pouquinho sobre o que Deus vai fazer Que vai ser lindo Roda por favor O VT lá de Curitiba O missionário R.R. Soares tem cumprido o propósito de Deus De visitar a capital paranaense mensalmente E a cada encontro uma revelação da palavra Que com certeza desperta a igreja Na hora que você entende Meu irmão, vem uma força em você que o levanta E você se dirige ao mal Você repreende o mal Você dá uma ordem E naquele momento Você pode levantar a mão e dizer Deus, hoje eu consegui o que eu vim buscar E a sua língua, a sua palavra É como fogo É pra queimar todo o mal A oração da fé é o momento Em que o mal tem que sair em nome de Jesus Teve gente que sentiu o fogo de Deus E foi curado O que Deus fez? Dois dias com muita dor assim da cintura Muito, muito E eu não estava nem conseguindo abaixar Então eu entrei aqui e já comecei a sentir curada E quando o irmão chamou Eu senti um fogo Olha o fogo dos lábios dele aí pessoal Estou tanto, meu corpo Esquentou mesmo Eu abaixei seis vezes Eu vi, eu vi que tinha alguém seis vezes Seis vezes não tive Agora você abaixa oito aí agora Um Dois Seis Seis Sete Oito Nunca mais vai ter problema Tem vinte anos que eu machuquei minha coluna Eu estava com duas hernias de disco O que você machucou? Eu machuquei carregando caminhão Onde que a gente morava Não tinha serviço mais fácil E daí quando eu... Você ajudava a carregar caixa? De que? De maçã De maçã Então quando eu erguia a caixa Copé que eu não aguentava mais E suspendia a caixa Quando eu juntei Eu senti que queimou Fui parar no hospital E baixou o lado direito Pressionava até minha mama Daí o médico foi fazer exames Que precisava de uma tomografia Para ver se não tinha módulos As coisas Tinha dois nodos agrupados Mas não era nodo Era porque baixou a coluna Deus fez toda a obra agora? Fiz tudo agora Acertou você também? Me queimou desde a nuca até os pés O que que você não podia fazer? Eu não podia andar rápido assim Como é que você andava? Andava assim Assim rebolando assim né E agora? Andando Palmas para Jesus Glória a Deus Minha coluna Porque eu não podia nem lavar louça E eu senti um calor na minha coluna agora Sentiu agora? Passou o fogo aí O fogo do lábio dele E queimou Queimou Ele sabe só para onde precisa Eu falei que eu vinha buscar minha cura E o que que você não podia fazer? Nada E o que que você pode fazer agora? Tudo Tudo Então dá uma moça para nós Se você não podia fazer Baixa e faz tudo Não dá para fazer isso antes? Não Só tem uma turinha Até onde você conseguia baixar antes? Isso aí Só aí E agora? Palmas para Jesus pessoal Deus tem diferentes formas de manifestar a cura O importante é reter a bênção e testemunhar Eu sou um acidente de trabalho Quanto tempo? Três anos atrás Daí fui no médico Começo a fazer aquela tala E é para operar, operar E eu não quis operar Então eu pedia O que que você estava impedindo você de fazer Agostinho? Ah não podia trabalhar no mercado Trabalhando Sua profissão é qual? Estou em pé Sua profissão é qual? Bombeiro de 32 anos Agora faz o que o bombeiro tinha que fazer Abaixa e faz tudo agora Isso daqui ó Isso aí é pulando Palmas para Jesus O que que você não podia fazer? Olha, o movimento doía tudo né O joelho tem uma artrose no joelho direito O nervo seate E para andar como é que era? Era de disco E para andar como é que era? Era tudo meio travado E travado Agora tá livre? Agora tô livre Imita como é que você andava travado aí Agitando? Anda normal agora em nome de Jesus Não esqueça que a sua palavra é como fogo Assim como aconteceu em Curitiba O mal pode e vai sair da sua vida em nome de Jesus A repórter disse que a palavra é como fogo É porque eu tava começando a mensagem de Isaías capítulo 30 Em que nós vimos que é no versículo de número 27 Que eu vou terminar hoje Eis que o nome do Senhor vem de longe Jardendo a sua ira E lançando espessa fumaça Os seus lábios estão cheios de ingnação E a sua língua é como um fogo consumidor Quando você pega a mesma palavra Você na hora é exatamente assim E deve dirigir-se ao mal Mandar embora Crê que foi feita a obra E o mal não vai aguentar Versículo 33 Que é pra terminar esse estudo agora Então ele tá falando aqui do rei da Síria Que estava destruindo as nações Toda ao derredor Mas quando ele se levantou Que simbolizava o diabo Quando o rei se levantou Deus já preparou o final dele E assim será com os demônios Há uma fogueira preparada pra eles E por isso nós estamos fazendo a fogueira santa Nesse final de mês Porque uma fogueira está preparada Desde ontem Desde a criação Jesus Cristo é o mesmo ontem Quer dizer, desde a criação Hoje no nosso tempo E será pra sempre E pro rei também foi preparada Desde ontem essa fogueira Sim, está preparada para o rei Rei minúsculo É o rei da miséria Do sofrimento É o comandante da maldade Que lhe ataca E que mais Ele a fez Profunda e larga Essa fogueira Não tem fundo Ela é profunda Quem cair nela vai queimar Queimar Daqui mil anos está queimando Daqui um milhão de anos está queimando É profunda Você nunca vai encontrar o fundo dela Foi Deus que fez Ali vai ser jogado O falso profeta Vai ser jogado o homem do pecado O anticristo Ali vai ser jogado Satanás E os seus demônios E ali infelizmente Será jogado muito ser humano Que não quer se converter Que não quer deixar tudo E seguir a Jesus Que não quer tomar uma posição Ao lado do Senhor Então ela foi preparada para o rei Ele a fez profunda e larga Além de profunda Ela é larga Cabe tudo quanto é coisa ruim Para queimar por toda a eternidade A sua pilha Aquele engradamento de madeiras É fogo e tem muita lenha Lenha que nunca vai se extinguir De tanto queimar E o assopro do Senhor Como torrente de enxofre A acenderá No momento exato Deus vai acender E nunca mais vai apagar Agora hoje Nós temos que usar essa fogueira Simbolicamente Para queimar tudo aquilo Que não presta Que está nos cheirando a paz A saúde Que está impedindo A convivência feliz em casa Que está tentando E está conseguindo Fazer com que muitos servos de Deus Estejam hoje Onde nunca deveriam estar Porque não olham para a palavra Não se submetem Não agarram aquilo que Deus está dando E depois vão chorar amargamente Não faça isso Venha para os braços de Jesus Porque Ele gostaria de falar No último dia Para um grupo que Ele vai falar Que você estivesse nesse grupo Vinde bendito de meu Pai Entrai e possui o reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo Vamos fazer uma oração agora Pai Quantas pessoas estão orando comigo E que se o fim de todas as coisas fosse agora Não estariam, ó Deus Prontas Para entrar para o reino Que está preparado Desde a fundação do mundo Mas marchariam para essa fogueira Que é profunda Que é profunda Que é profunda Que nunca se vai atingir O fundo dela E que é só sofrimento Para sempre Meu Deus Misericórdia Pai, que nenhum dos que estão orando comigo Seja louco Para ir para esse lugar Mas Pai, aqueles que estão dizendo agora Eu não quero Perdoa-me dos meus pecados Perdoa, Pai Eu recebo Jesus como meu Salvador Salva essa pessoa Pai, a minha fé está ligada A fé de cada pessoa E eu vou usar A autoridade Que o Senhor tem me concedido E ela vai funcionar agora Em o nome de Jesus Está paralisado todo o mal Toda a força do sofrimento Toda a doença Toda a enfermidade Todo o pecado E eu mando que saia agora Para nunca mais voltar O espírito da doença Da enfermidade Eu te expulso E ordeno Saia Em nome de Jesus Amém Agora você que quer a minha oração Para a cura Fique em pé Que eu vou orar por você agora Eu estou com uma dor Missionário Eu estou com uma tristeza muito grande Missionário Eu estou na pior fase da minha vida Para cometer uma loucura Pouco custa Vamos cometer a maior loucura agora Que é mandar esse mal embora Para você ficar livre É essa que tem que ser cometida É a única Você brigar com o demônio Amarrá-lo E expulsá-lo para sempre Creia que quando terminar a oração Muitos serão curados E não tenha vergonha Você que está com dores aqui no braço Uma tendinite Que não consegue levantá-los Não consegue abraçar Prepare-se para ser curado agora Feche os olhos Consenta sua fé Pai Eu estou entrando agora Em nome de Jesus Em tua presença E eu tenho certeza Meu Deus Que o Senhor está nos ouvindo Ó Senhor Criador dos céus e da terra Eu venho a ti agora Em favor de todas essas pessoas Que estão orando E que precisam da tua ajuda E eu peço Meu Pai Venha tocar nelas agora Venha operar Seja o mal que for Uma simples dor Ou a dor resultado De um problema seríssimo Pai Pai Eu não só quero a cura da dor Eu quero a causa do problema Sendo destruído Pai Amai-se mal agora Porque eu vou amarrá-lo Em nome de Jesus Vou lançá-lo fora Eu quero ver essa pessoa Liberta Em nome do Senhor Jesus Eu paraliso Essa obra maligna E eu expulso agora E eu digo Artrite Artrose Tendinite Bursite Nefrite Vai saindo dessa pessoa Dos braços Dos ligamentos Do ombro Vai saindo da coluna Das vértebras Dos discos Vai saindo do quadril Vai saindo das pernas Do joelho Do tornozelo Sai a dor de cabeça Sai a qualquer dor Sai qualquer doença Sai qualquer tristeza Vai embora e não volte mais Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor Eu creio Olha para mim aqui agora Procure o seu mal agora Abre e feche a mão Você que não podia E Deus curou várias pessoas Das mãos agora Você que não podia Pôr os braços nas costas Coloque Não podia levantar O braço Levante agora Faz o que você não podia fazer agora Procure a dor Missionário A minha dor saiu Quem é que a dor saiu? É dor física agora Vai levanta a mão Em nome de Jesus Glória a Deus Várias pessoas O que foi irmã? Cheguei aqui com muita dor de cabeça Aí agora passou Passou agora O amigo aqui O que aconteceu com o senhor? Missionário Eu estava com dois meses Eu sinto muita dor Aqui no fêmur Muita dor E depois Ela atinge a coluna E agora? Agora estou bom Graças a Deus Está bom Glória a Deus Você aí O que foi? Dores na cintura Missionário Fiquei boa agora Quanto tempo Essas dores estavam aí? Já tem uns três dias Amém Glória a Deus Quem é que estava com a dor Na sola do pé esquerdo Missionário Saiu essa dor agora Eu queria ver essa pessoa O que foi lá atrás? Minha perna Minha barriga estava doente E passou Glória a Deus E você amiga? Eu vinha vindo para a igreja Quando eu cheguei Eu desci do carro do meu filho No ponto do ônibus De repente assim Me deu uma tontura E eu estava com a coluna doente E a perna E agora depois da oração Graças a Deus Não tem mais nada Obrigado Jesus E você amiga? A minha coluna Ficou boa? Fiquei bem Graças a Deus Lá atrás O que foi? Missionário estava doente Ficou uma semana Que estou com a dor No calcanhar do pé E agora passou Em nome de Jesus Não pegue mais nenhuma Vou pegar só essa aqui Que o tempo hoje está meio escasso Tem duas Eu vou pegar as duas Primeiro aqui O que foi irmã? A dor da sola do pé esquerdo Saiu agora Saiu agora Do pé esquerdo Que eu havia falado E você amiga? Eu vi com muita dor No joelho esquerdo Agora saiu Para a honra e glória do Senhor Tá bom Quem foi curada agora Para não perder a benção Mas fala a verdade Quem não foi Não levanta a mão não Eu fui Levanta a mão assim E diga Obrigado Jesus Agora sentem um pouquinho E nós vamos para a novela Da vida real Só quero avisar o pessoal De Curitiba então Que quarta-feira Dia 3 de maio Eu estarei com vocês Aí em Curitiba Às nove Às treze Dezesseis E dezenove horas Lá no sítio cercado É o Isaac Tem um sobrenome CD aí Isaac Ferreira da Cruz Três mil e oitocentos E na sexta-feira Dia cinco Vai ser Belo Horizonte Também três horários Treze Dezesseis E dezenove horas Avenida dos Andradas Mil e cinco Vamos à novela da vida real Por favor Estava fazendo algumas atividades E acabei caindo por cima do braço Só que na hora que eu caí Eu não senti que eu me machuquei E foi a minha mão Passou uma semana Minha mão começou a inchar bastante E começou a ficar toda roxa por cima dela E eu vi que conforme ia passando o tempo Meus dedos foram endurecendo Foi atrofiando Então eu não tinha força nem para fechar a mão E não podia nem abrir muito a mão Porque me incomodava muito Eu não podia escrever Fiquei duas semanas praticamente sem ir para a faculdade Só para aquela mão Passava aquela dor E aquilo lá doía cada vez mais Eu não conseguia fazer praticamente nada Nem a louça eu não podia lavar mais Fui no médico O ligamento da mão tinha sido rompido Porque ele ia me passar a sessão de fisioterapia Para ver se resolvia Se a fisioterapia não resolvesse Ia ter que partir para a cirurgia Eu não cheguei a fazer fisioterapia Em casa mesmo eu dava umas mexidas Mas eu via que eu não aguentava Eu estava perdendo até um tempo a força do braço Porque daí eu não mexia com a mão É Deus que vai te curar Não é remédio, não é médico Porque tem coisas que é só Deus na vida da gente Passava o óleo ungido, mas não usava a minha fé Só passava o óleo por passar Até que no dia 11 de outubro de 2016 A filha de Daiane, de apenas 5 anos de idade Desperta a fé no coração dela Um dia em casa ela falou assim Mãe, dá o óleo que eu vou passar na sua mão Daí ela passou com o dedinho assim em cima da minha mão E falei para ela, você vai orar? Ela orou bem baixinho E aquilo ali foi e me fortaleceu Porque a fé de uma criança Eu falei assim, Jesus, ela tem fé Por que eu não vou ter? No dia seguinte, a Daiane acorda cheia de fé E vai até a reunião do missionário em Curitiba Teve no ano de 2016, dia 12 de outubro E na hora da oração da cura A primeira parte que ele citou foi a cura da mão Agora eu quero fazer oração para todo mundo receber a benção de Deus Quantos de vocês estão aqui E tem problema nos braços? Não consegue levantar o braço Torcer, abrir e fechar a mão Vem aqui à frente, por favor E eu fui na frente, eu fiquei bem de frente com ele Eu comecei a orar e foi desinchando Daí ele falou bem assim, quem recebeu a cura Sobe para dar o testemunho Eu falei, eu vou, porque eu recebia Daiane, o que Jesus fez com você? Uns três meses atrás, o movimento do missionário Eu caí em cima do braço E de repente a dor não começou Mas começou com o passar do tempo O punho começou a doer bastante Não podia torcer roupa Indo para a faculdade, tinha que tirar foto da matéria E aquela dor só foi aumentando Não conseguia prender o cabelo Bater palmas agora mesmo, estava com muita dificuldade E meu marido segurou na minha mão E disse, ai, não pega, está doendo Daí ele falou, hoje é dia de fatura E eu recebi Agora, como é que está? Bom, pastor Jesus, ótima Ô glória a Deus E agora eu não sinto mais nada Está perfeito, não precisou de cirurgia Voltei às minhas atividades Já não se acima mais, está bem Faz os deveres, cuida a casa, estuda Hoje eu escrevo bastante O que eu não fiz lá atrás, agora estou fazendo em dobro Agora eu que lavo a louça E através da cura da mão A minha fé, como ela já estava mais fortalecida Mais ou menos um mês e meio atrás eu peguei dengue Ela ficava com muita dor de cabeça Dor no corpo inteiro Desmaiava, emagreceu Não tinha ânimo para nada, só dormia Cada vez piorando, né? Mas daí ela colocou a fé dela em ação, né? Então eu jejuei aquela semana Busquei a Deus e aquilo foi melhorando Depois que ela começou a usar a fé dela Ela já se levantou Ela cuida da casa dela, né? Cuida das crianças também, leva para a escola Daí de tarde, às vezes, ela vai para a igreja Ajuda ela na igreja Agora a saúde dela é ótima Eu pago a atenção da minha família Em vez de tudo abençoado Já estamos há algum tempo na igreja E as bênçãos só estão vindo Eu usei a minha fé e graças a Deus fui curada Ô glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus Você vê, irmão Como nós temos de pregar o Evangelho Não é só para aqueles que não conhecem A pessoa conhece, mas ela fica assim um pouco Meio dormindo na vida espiritual Ou entorpecida com alguma coisa Fascinada a vez pelo trabalho Por isso E o demônio aproveita essas horas Que nós nos ligamos de Deus Para fazer a coisa má Uma queda, uma doença que começa A pessoa acha que é brincadeira E quando vê a situação está difícil Às vezes um convencimento Não, eu não vou ter nenhum problema Eu sei me cuidar Ninguém sabe Jesus foi claro Sem mim nada podeis fazer Cada investida do inimigo É diferente da outra E nós precisamos estar ligados Na palavra de Deus Para a gente sentir E quando vem o mal Se estamos ligados é na hora O paraliso pode ir embora Não entra e não entra mesmo E se o inimigo volta Deus põe fogo aqui agora Que ele não vai entrar nunca mais Você falou em nome de Jesus De baixa direção de Deus Pode crer que aquilo vai acontecer Como quando eu estou Por exemplo pedindo patrocinador Eu tenho que levantar patrocinador Porque senão Eu não posso pagar as programações E aí não vai ter programa É tudo que o diabo quer Mas eu digo Se Deus não lhe chama Eu não quero Mas Deus toca no coração de uns E a pessoa tem coragem De falar para o Senhor Ah Senhor Só sabe que eu não tenho condições Mas ela está negando A palavra de Deus Porque diz aqui em Romanos É Romanos não Segundo aos Coríntios 9 e 10 O que? Aquele que dá semente Ao que semeia Quando Deus chama uma pessoa Para ser patrocinador É a melhor coisa Que podia acontecer Na vida dessa pessoa Porque ele dá semente Para ela plantar Se ela come a semente Nada vai acontecer Mas se ela planta a semente Que Deus deu Porque ele impediu Um prejuízo Ele fez alguma coisa Acontecer de bom Que sobrou aquela quantia Que ele guardou Ele deu Aquilo ia ser desperdiçado A pessoa planta Aí o Senhor Deus Vai dar o pão Para a pessoa comer Não tem coisa melhor Que comer o pão Que Deus dá Que pão é esse? A revelação da palavra Que eletriza E você fica assim Na hora com o poder E faz a obra Como Jesus faria Aí você come esse pão Meu irmão Ele multiplica A sua sementeira Ele aumenta Os frutos Da sua justiça Que significa Resposta Às orações Eu nunca encontrei Uma pessoa Que deu para Deus E ficou triste Ao contrário Missionário Deus é fiel Deus honra A palavra dele Você tem sido chamado Para fazer a obra de Deus? Levanta a sua mão Os irmãos vão levar agora A inscrição de patrocinador Você preenche Destaca Eu preciso para no último dia Fazer oração em seu favor Todo último dia do mês São 24 horas de jejum e oração O que ficar na sua mão Para você ir ao banco e depositar Como é que eu faço Para poder ser um patrocinador? Faça o que Deus está mandando E você vai ver O que Ele vai lhe abençoar Você vai ao banco e deposita Você que está em casa Telefona para nós Para se inscrever agora Aqui 99% Já é patrocinador Mas sempre Deus está mandando Mais alguém Que vai escrever em favor Da família Da fonte de renda De qualquer parte da sua vida Você que mora em casa Liga para o Rio de Janeiro 2141-3510 0 prestadora 21 Está escrito aí 2141-3510 Ou São Paulo 0 prestadora 11 3181-9022 3181-9022 E quem já é patrocinador E se puder fazer O depósito Até pela internet Você que sabe mexer É Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a nossa conta 29315-6 Com esses dois dados Quando o banco abrir Você vai ao banco E deposita Banco Bradesco Nossa agência 3378-2 Conta 29315-6 Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário A Bíblia diz Que nós só podemos Sair de casa Quando nós nos casamos Então é pecado Ir morar sozinho Por causa dos estudos? A gente tem que entender Sair de casa Significa cortar O cordão binical Com a autoridade do pai Essa autoridade Só Deus permite Que se corte Quando se casa O homem deixa Seu pai e mãe A mulher deixa Seu pai e mãe Se une para fazer Uma nova família Mas se o meu filho Tem que morar Em tal lugar Ele continua Debaixo da minha autoridade Papai não quer Que faz isso Eu não vou fazer Eu já sou adulto Mas eu obedeço a Deus O pai e mãe É isso que Deus está falando Segunda pergunta Missionário Qual é a maneira Mais certa De se consagrar? É Segunda palavra Você sente Que Deus falou com você Você aceita Você está em consagração Agora fazer uma oração De vez em quando Mais demorada Também é bom Podendo fazer um pequeno jejum Também é bom Vamos agora Dona Eliana Qual a maneira mais certa De ler o melhor livro? Ah missionário É sentir a direção de Deus E fazer a escolha De ler Missionário Porque tem tantas coisas boas Com versículos bíblicos Que nos ensinam Como esse Que nós estamos mostrando Que eu já ouvi Qualquer? Eu não posso ser derrotado E não vou desistir Tomando as rédeas do futuro Tá bom Então depois do culto O pessoal vai Aqui no shopping Eu tenho falado Enquanto você chegar no shopping Evite de ser uma pessoa bobinha Ô vendedor Qual o melhor livro Para eu ler? Ele vai dar o que ele gosta Que talvez não é o que tem Pergunta a Deus Senhor Deus Mostra qual livro Você olha Aí você sente Se não sentir Melhor não comprar Sentiu Você pega Leia Deus fala comigo Deus vai falar Ali tem filmes Tem CDs Tá aqui do lado Com a Dona Eliana No Rio de Janeiro Em Madureira Ao lado tem tudo E em qualquer lugar Você pode E deve Entrar em contato Pelo telefone Do Rio 21415100 São Paulo 31818038 Tá tudo escrito Aí você vai copiando E o nosso site É www.spolvo.com.br E aí Deus abençoa Em nome de Jesus Por falar a Deus Abençoar Em nome de Cristo Vamos abrir o coração Missionário Há alguns anos Tinha uma vida Cheia de amarrações Era viciado em bebidas Cigarros E em jogos de azar Sofri muito Até conhecer o seu programa Passei a assisti-lo Todos os dias E pedi a Deus Ajuda para sair Desses vícios E para a glória dele Eu fui totalmente liberto Com o passar do tempo Me tornei patrocinador E estou colaborando Com essa obra Há quatro anos Não frequento Nenhuma igreja Só participo Dos cultos Pela televisão Mas não sei Se estou agindo De forma correta Missionário O senhor pode me orientar? Tá não Você precisa frequentar Debaixo da autoridade Um pastor Que se consaga Pede a Deus Palavras E dirige a igreja E você vai ver Que é bom A oração em conjunto Fazendo a obra Junto na igreja Se você está sendo abençoado Sem igreja Imagine Se você pedir a Deus A direção certa A igreja Ir Desde que ninguém Torça a palavra de Deus lá Você pode ter certeza Que vai ser uma benção Por falar em benção Vamos agora Ao momento Nossa TV O que aconteceu de bom Na família de alguém Que vai testemunhar para nós Quando instalou a nossa TV Roda por favor A gente não poderia Se converter Estar com Cristo agora Assistindo as mesmas coisas Que a gente assistia antigamente Ainda mais Antes de se converter A gente assistia Bastante coisa Que não era bom Que não edificava Coisas do mundo Não chamavam Era filmes de moral Era de violência Isso tudo Fazia com que nós Não conseguíssemos Uma comunhão Com Deus A gente tem a nossa TV Desde que começou A gente foi um dos primeiros assinantes A gente tirou tudo aquilo Que era a TV aberta A gente se converteu Praticamente na mesma época Eu, minha família Hoje é uma benção Hoje a gente tem Uma comunhão com Deus Ligada à nossa TV E também é uma benção Para a nossa família Esse Jó podia dizer Infelizmente Nós não assinamos Hoje não tem comunhão Com Deus Eu estou envolvido Em pecado Não, novo Está aí cheio Da graça de Deus Assim acontece Em toda a família A nossa TV Por três anos seguidos 2014, 15 e 16 Foi o primeiro lugar Em 25 quesitos Que a Anatel Manda investigar É uma pesquisa nacional De grande abrangência E nós ganhamos Em primeiro lugar Não é por acaso Não Eu Só não ganhamos No vigésimo sexto Porque não tem Que deveria ser E no preço O nosso preço É o mais baixo No mercado Nós teríamos Ganho mais um quesito E pode inventar Mais um 100 aí Porque nós fazemos Com amor Para que o povo de Deus Seja abençoado É o único sistema É o único sistema De assinatura Que tem coragem O povo pessoal A falar do que aconteceu Vidas são mudadas Transformadas Porque isso aqui É extensão da igreja Na sua casa Hoje uma pré-inscrição Ainda não vale Você preencha aqui Seu nome Telefone Melhor hora de telefonar Para você Destaca e devolva E nós vamos ligar Num dia Três, três, quatro Se você Aí você pede Toda a informação Se você disser Não Não liga Então tem problema Mas se eu vou pagar Uma multa Não vai Meu irmãozinho É amor Agora me dá Três meses Três meses Uns dias Você vai ver Que colheita de bênçãos Você vai passar A receber na sua casa Assista todo dia Tem canais De entretenimento Os melhores canais Só não tem os imorais E os violentos Mas tem onze canais Aqui em Evangelho Que vão mudar A sua vida A sua compreensão De qualquer lugar Liga para o Rio de Janeiro 32 65 50 00 0 prestadora 21 Ou para São Paulo 3181 70 27 3181 70 27 E o site É www.nossatv.tv.br Vamos ficar todo mundo Em pé Para nós orarmos Olha Eu queria que agora Você se soltasse Se Deus começou a curar Como é que Ele não vai curar Missionário Eu estou com alergia Que até a roupa Está me incomodando E olha Parece que eu estou contaminado Algum remédio Me fez mal aí Curve a cabeça E feche os olhos Pai Nós entramos agora Em nome de Jesus Diante de Ti E eu quero todo esse povo Abençoado Até essa pessoa Que não sabe orar Pai Ensina ela orar Para ser abençoada Eu uno a minha fé Com a dela Eu paraliso Toda a obra Do inimigo Agora E eu ordeno A esse espírito De doença Que saia Esse espírito De enfermidade Que vai embora Meu irmão Estamos ordenando agora Vamos entrar Numa batalha Esse mal Que está nessa pessoa Que está em casa Saia dela agora Em nome de Jesus E sai daqui E sai daqui também Está fraco ainda Você tem que orar Mais forte A fogueira A fogueira Já está preparada O rei da miséria O rei da doença O rei do desemprego O rei da perturbação O rei das bebidas alcoólicas Dos tóxicos O rei de tudo Que não presta Vai ser queimado A pira Oh meu irmão A fogueira É muito larga Ela é profunda Ela nunca vai ter fundo É só fogo queimando E o rei da miséria Com tudo que é dele Vai ser jogado lá agora Começa a orar agora Pai Manda o teu poder agora Na casa dessa pessoa No trabalho dela Na fonte de renda Lá no emprego Oh Deus Na empresa E destrua todo o mal Pai Manda o teu anjo Agora com fogo Para tocar no interior Dessa pessoa Em cada célula Que está contaminada Meu Deus Aquela pessoa Chegou até Tirar um caroço Do seio E agora o doutor Disse Tem que fazer Mais quimioterapia Pai O doutor Não está errado não Mas eu creio Que o teu fogo Agora pode passar E no próximo exame Ele vai dizer Não precisa mais Pois Deus Agora estamos orando E eu te peço Use o pastor Jaime Sim pai amado A oração Continua Na autoridade No poder Que há no nome de Jesus Oh meu irmão Ora Ora minha irmã Porque você dá voz A palavra de Deus Nesta hora E você coloca Os anjos de Deus A trabalhar a seu favor Pai eu quero mais Eu quero essa pessoa Cantando Eu quero essa pessoa Louvando Eu quero essa pessoa Assumindo o que é dela Agora vem Oh meu Deus Essa pessoa que está Com dor de cabeça Eu orei hoje Nas outras orações Nos outros cultos Pessoa que está Com pressão no crânio Pessoa que está Com pressão alta Dor na cabeça Dor na nuca Deus Uma pressão no olho esquerdo Uma dor frontal Da sinusite Toca nesta pessoa Agora Vai tocando Senhor Nessa que está Com a respiração Curta Ofegante Que está com uma dor No peito Um aperto no peito Um incômodo No peito Ou agora Meu irmão Exige a ordem Maior e mesmo Tem que levantar A sua voz Com autoridade Oh mal Saia daqui Vai embora Em o nome de Jesus O homem de Deus Orou Concorde com ele Manda esse linfoma Embora Isso Manda esse carcinoma Embora Manda essa neoplasia Maligna sair Manda esse câncer Embora Em o nome de Jesus Cristo Manda com autoridade Que fogo de Deus Vai agir Que o poder de Deus Se manifesta Vem 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 Você sabe Que nenhuma ferramenta Preparada contra ti Poderá prosperar As portas do inferno Não prevalecem Contra o povo de Deus Não prevalecem Contra a palavra de Deus Manda embora Pai Eu oro Pela pessoa Que está com dor Nos braços Dor Que não deixa Levantar o braço Que não deixa O braço ir para trás Pode ser bursite Pode ser reumatismo Pode ser artrose Tendinite Ou osteoporose Meu Deus Dor na coluna Dor nas pernas Dor Terrível Lombar Vai tocando Na pessoa Que tem infecção urinária Na pessoa Que está Davado de antibiótico Agora 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 Senhor Envolva Essa pessoa Que tem depressão Essa pessoa Que tem a chamada Síndrome do pânico Essa pessoa Que tem uma fobia Pai Ou é medo De morrer É medo disso Medo daquilo Isso Manda embora Esse medo Manda embora Em nome de Jesus Valeu medo Sai da minha vida Exige agora Pânico Vai embora Vai embora Ansiedade Vai embora Inquietação Ou saia no nome De Jesus Cristo O mal que está na visão O mal que está na audição Que está na respiração Ou todo mal Seja hereditário Seja incurável Seja mandado Por obra de macumba De feitiçaria Seja um caso Que está te acompanhando Há muito tempo Vai sair Esse cisto Ou esse nódulo Desapareça agora Nódulo Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder Que é no nome De Jesus Cristo E eu digo Vai embora Mau Saia dessa pessoa Ela está mandando embora Eu estou em oração Com ela Eu estou em concordância Com ela Sai agora Caia por terra O mal Desapareça dessa pessoa Retroceda dessa pessoa Cai fora agora No poder Que há no nome De Jesus Eu exijo Sai, sai, sai Dó no pescoço Dó terrível Que não deixe a pessoa Virar para o lado Dó vai desaparecendo Essa pressão no crânio Essa dor na cabeça Essa dor na nuca Essa dor frontal Ou a sinusite Vai embora Em nome de Jesus A rinite Desapareça o bactéria Sai agora Em nome de Jesus Cristo A queimação na garganta A dor na garganta Saia, saia, saia Em nome de Jesus Essa é da pessoa Da família Da pessoa que está no hospital Da pessoa que foi desenganada Pelos médicos Nós quebramos Essa influência Do inferno Nós quebramos Esse domínio do mal Vai embora Essa alergia Vai embora É psoríse Vai embora A doença autoimune Vai embora O câncer de pele Vai saindo No nome de Jesus Cristo Todo mal Do alto da cabeça A planta dos pés Retroceda Suma Vá embora Vá embora Por completo Vá embora Vá embora Receba o coração Receba o nosso louvor E fortaleça Este povo Na força do Senhor Fortifica este povo Na graça Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Dessa minha irmã Ajude essa pessoa A levantar a cabeça Aleluia 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 É som festivo É o som festivo Ele venceu a morte Ele ressuscitou Você pode celebrar Você pode cantar Aleluia Tem força de Deus Sobre a tua vida Tem uma unção especial Sobre ti agora O poder de Deus Está operando Segure Receba a cura Jesus Cristo Te dá saúde Porque para Deus Não há impossível Porque os impossíveis Aos homens São possíveis A Deus E a unção está forte Esse poder Está arrancando o mal Isso Esse poder Está desfazendo o mal Suas mãos levantadas Diga obrigado Senhor Eu tomo posse Da bênção Em o nome de Jesus Para a glória do Pai Amém Glória a Deus Jesus é bom Nosso Deus É bom Em todo o tempo Veja o que Ele fez na sua vida Você que não estava aí O pastor Jaime Estava nem mexendo a cabeça Tanta dor Estava com peso Conta para nós Porque o dia todo Deus operou Alguém estava com essa pressão Na cabeça A dor na nuca Essa dor aqui do lado O olho esquerdo Assim na cabeça Saiu Você conta para nós Em nome de Jesus Fala irmãzinho verde aqui Uma dor muito forte No peito Essa noite eu não dormi Cheguei aqui muito mal Uma amargura no peito Chorei bastante Cheguei aqui Melhorei Melhorou Segundo culto Que eu assisto hoje aqui Fica com a benção Em nome de Jesus Glória a Deus Quem mais Essa dor de cabeça A pressão não quer Levanta a cabeça A mão não Fica com vergonha não Vai lá pegar o testemunho Em nome de Jesus O pastor Jaime Estava com peso no corpo Saiu Estava com dor no peito Que nem ela contou Conta para a glória de Deus Quem mais Nome de Jesus Vai lá obreiro Tem que andar Vai Nome de Jesus Você conta Não deixa de contar não A unção está sobre você Pastor Jaime Até minha mão Estava um pouco dormente Alguém estava assim Tem que contar Nome de Jesus Mais alguém Vai O que foi Você comeu muito chocolate Estava com peso Tão grande no meu corpo Mas Saiu tudo Saiu tudo Parecia assim Uma Coisa do mal mesmo Mas saiu tudo Graças a Deus Glória a Deus Esse é o nosso Deus Ele faz mais do que pedimos O pensão Vamos aplaudi-lo Que ele é digno De toda a honra E toda a glória Bem forte para ele Ele é maravilhoso Ele é especial Ele é especial Pra mim Pra você também Então cante E eu nem consigo Explicar Foi o melhor Que me aconteceu A minha vida Ele Entregar